Macumbaria Manda força pra nossa banda Pros filhos que tanto lhe pedem Nanã corta toda a mironga Na barra da sua saia Carrega filho de umbanda Com suas águas sagradas Descarrega nossa banda É Nanã É Nanã É Nanã É Nanã Buruguê É Nanã É Nanã É Nanã É Nanã Buruguê No rodar da sua saia Manda força pra nossa banda Pros filhos que tanto lhe pedem Nanã corta toda a mironga Na barra da sua saia Carrega filho de umbanda Com suas águas sagradas Descarrega nossa banda A Salubanã A Salubanã A Salubanã A Salubanã